O Jardim é uma estampa que já faz muito sucesso aqui no Shoptime, linda, toda colorida, florida, parece um jardim mesmo, né? Pode estar no quarto da sua filha, a gente tem tamanho solteiro, pode estar no seu quarto, você pode ter qualquer tipo de colchão, tamanhos diferentes, né? Casal, queen ou king, a gente tem aqui no Shoptime. E no Jardim, esse kit de cama são sete itens, sete itens para você poder levar para casa. Você vai levar a hidredom, conjunto de cama, quatro peças, mais as duas fronhas e duas casas. E no Jardim, esse kit de cama são sete itens, sete itens para você poder levar para casa. E no Jardim, esse kit de cama são sete itens, sete itens para você poder levar para casa.